Nós estamos aqui para protestar por uma guerra absurda, inútil e brutal contra um povo que foram camponeses, que foram brutalizados e arrasados por uma guerra sem... Que era a confiança que é cobrento a uma bebida com os heróis, que virava o mundo venaclar nos EUA e Américas É aquela uma que eu nasci, não fui embora e me adornecer Eu dava a réu, a ticket to ride, o Lady Jane do yesterday Eu dava viva, a liberdade, mas de repente eu não lembro A nossa guitarra, me lembro, por que eu mato em América Estou em banho, estou em banho, estou em banho Estou em banho, estou em banho Minha neto, valeu, é o prédio, é o prédio E espalha e pede o prédio Patala, 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 patala Patala, 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 patala Patala, 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 patala Patala, patala, patala E é um gato, que promete, o meu amado e pique dos erroses Tirando o mundo, o meu filho, a pala guerra não partirá Capendo é muito, não pode dar tiu, não só na sua vida Um estrometro que sempre dá, a stessa nota E não é tão bonita, não é tão bonita Verde a gente que alhece Nel seu país, não correrá Com a nossa vida, o meu amado e pique dos erroses Estou em banho, estou em banho Estou em banho, estou em banho, estou em banho E então querendo que eu não há, uma dúvida, uma dúvida, uma dúvida, uma dúvida, uma dúvida. A dúvida, uma dúvida, uma dúvida. A dúvida, uma dúvida, uma dúvida, uma dúvida. A dúvida, uma dúvida, uma dúvida, uma dúvida.